Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esta é mais uma edição do Critical Highlights, depois de um tempão sem postarmos vídeos novos. Eu tinha prometido voltar ontem, mas acabou dando uns problemas aí, e aí voltamos hoje. Como sempre, o Eric sempre atrasando os vídeos. Enfim, fazia um tempão que eu não fazia também uma introdução, mas basicamente essa introdução é para dizer Olá galera, eu voltei. Então, vamos começar o Critical Highlights de hoje? Nossa primeira jogada de hoje é um Critical Lowlight. Quem aí gosta de tomar uma granada no meio das ideias? O pior é que o jogador ainda por cima olhou a granada chegando e não tinha absolutamente nada que ele pudesse fazer para sobreviver a este encontro mortal. Puta merda, né velho? Tomar uma granada assim no meio da cara, que granada linda, velho. E o ângulo da câmera acabou ajudando ainda para a morte do jogador ser melhor ainda. A nossa segunda jogada de hoje mostra como a vingança é um prato que pode ser comido bem quentinho também. O jogador pega o bote depois de morrer, pega a alpe e atira na coluna e mata o adversário que tinha tentado acertar uma molotov nele. Logo depois do adversário usar aquela arma nojenta de terrorista que eu esqueci o nome para matá-lo no duelinho ali, alpe versus arma nojenta de terrorista que só os noobs usam. A nossa terceira jogada de hoje é o Fallen mostrando porque ele é o Fallen e porque você não tenta dar um run boost para cima do Fallen. Olha lá, dando aquele strafezinho ali, dando aquele strafezinho ali. Pulou o adversário, ele pegou o adversário no meio do pulo. E aí sobrou chumbo para a cara do Coldzera. Mas a ideia toda desse highlight foi mostrar o Fallen pegando o adversário nesse pulo de perereca e infelizmente ele acabou não conseguindo correr a tempo de fugir do segundo adversário ali que apareceu na mira dele já queimando a cara dele de bala. Ainda assim, que baita reflexo, né? A nossa próxima jogada de hoje é o Electronic passando a rola na cara do time ali da Mousy Sports. Ele pegou três adversários no mesmo spray e ainda pegou o quarto adversário que estava ali em cima. E aí o quinto adversário saiu correndo, porque afinal de contas não tem como matar um cara que está conectando tanto o tiro assim. E a nossa última jogada de hoje é o Tarek fazendo simplesmente milagre com a Desert Eagle. Olha só o que vai acontecer ali. O Stewie matou um jogador. O jogador ali da Cloud9 matou o Stewie. E aí os quatro adversários ali da Cloud9 entraram no bombsite. O Tarek pegou o primeiro. O Tarek pegou o segundo e pegou o terceiro. E aí falta só o quarto que acabou morrendo lá longe. Rapaz, esse foi o momento que o Tarek ligou ali, né? Pegou um, pegou dois. Pegou dois agora e pegou o terceiro no próximo tiro. Meu Deus do céu. Sequência avassaladora dele. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, escrevam-se, favoritem, deixem comentários. E até algum dia desses, eu não sei. Pretendo fazer vídeos mais seguidos, só não consigo dar ainda exatamente uma previsão de quando teremos vídeo. Eu acho que amanhã tem vídeo, tá legal, gente? Beijos, tchau. Inscreva-se no canal.